Fala galera ligada no Pautas e Táticas, nessa semana tivemos a conclusão das oitavas de final da Libertadores da América, seis clubes brasileiros em campo, cinco classificados. Tínhamos a possibilidade de já garantir um finalista brasileiro, infelizmente não aconteceu, mas já vamos ter dois clássicos nacionais na próxima fase e a possibilidade de termos três entre quatro equipes do nosso país nas semifinais. Vamos repercutir um pouco como foram esses jogos, mas principalmente projetar, palpitar como serão as quartas de final, apontar ali o favorito nos confrontos. Não é uma missão fácil, exercício de futurologia, um palpitômetro é o que vai se tratar esse vídeo, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado, se ainda não é, seja muito bem-vindo, espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários e também sua sugestão de tema para próximos vídeos, além de te convidar a navegar pelo canal e conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Então vamos começar aqui os nossos palpites e também a nossa pequena análise sobre o que foram as oitavas de final. Primeiro, constatar um fato, apenas o Flamengo e o Palmeiras, entre os brasileiros classificados, conseguiram vencer os dois jogos, não foi assim um passeio dos brasileiros como se esperava. A gente vai ter nas quartas de final, Atlético Paranaense e Estudiantes. O Furacão venceu o Libertado Paraguai por 2x1 no primeiro confronto, na Arena da Baixada, e empatou o segundo por 1x1, começou perdendo, o confronto estava indo para os pênaltis, mas o Atlético conseguiu ali um empatezinho que garantiu o 3x2 no placar agregado e a sua classificação. O último a se classificar foi o Estudiantes, na noite de quinta-feira, poderia ter sido o Fortaleza, que estava construindo uma história muito bonita na competição, segurou o Estudiantes em casa por 1x1, mas o momento do Fortaleza não é tão bom assim, está na lanterna do Campeonato Brasileiro, mesmo performando bem, os resultados não têm vindo. Também ia ser difícil administrar três competições para o Fortaleza, porque também está vivo na Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo, o clássico estadual contra o Ceará, provavelmente, possivelmente, melhor dizendo, pode avançar na Copa do Brasil e tem que pontuar no Campeonato Brasileiro, mas aí tomou uma porrada forte, 3x0 contra o Estudiantes na Argentina, teve o Pikachu expulso, tomou o gol cedo, o segundo tempo foi todo, da equipe argentina, era realmente a equipe favorita, inclusive, relembrando os palpites que fizemos no vídeo das oitavas de final, apenas dois resultados eu acabei errando, que foram justamente dos dois últimos confrontos. Aqui eu previ a dificuldade para o Fortaleza se classificar, infelizmente aconteceu, então agora vamos ter Atlético Paranaense e Estudiantes. O Atlético é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, se encontrou com o Felipão, tem um time técnico experiente em Copas, foi a última final de Copa do Brasil, é o atual campeão da Sul-Americana, ganhou edições recentes dessas competições também e o Estudiantes fez uma grande fase de grupos, se classificou em primeiro num grupo difícil, veio de um campeonato argentino que foi sexto colocado, mas não vem bem na atual edição, em seis jogos perdeu três, venceu apenas dois, ocupa a 18ª posição de 28 clubes. Eu acho que por estar em reinício de temporada, o Estudiantes está mais descansado e pode se concentrar mais na Libertadores em relação ao Atlético, que a exemplo do Fortaleza também está vivo, a exemplo do que o Fortaleza estava, também está vivo em três competições, venceu o Bahia no jogo de ida da Copa do Brasil, está muito bem no Campeonato Brasileiro, então o Atlético teria aí essa vantagem, digamos assim, em relação ao ritmo de jogo dos argentinos. Porém, pode pesar também esse reinício de temporada, estar mais descansado para o Estudiantes. Ainda assim, se eu tivesse que apontar um favorito, como eu tenho que fazer isso, me propus a fazer isso nesse vídeo, eu ainda apontaria a equipe brasileira pela superioridade que os clubes do país, com alguma experiência competitiva, é o caso do Atlético Paranaense, não era do Fortaleza, que está na sua primeira Libertadores, costumam ter sobre os rivais latinos, então estou botando aí uma fé no furacão passando de fase. E se esse classificar, vai enfrentar um outro time brasileiro, que vai vir de um confronto pesadíssimo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Quando o sorteio das oitavas saiu, todo mundo previu isso, mas não previu a dificuldade que o Atlético Mineiro teria para passar pelo Emelec, no primeiro jogo 1x1, lá no Equador, com o Hulk perder o pênalti, com expulsão num lance polêmico, ali estranhamento entre dois jogadores, teve cotovelada de jogador do Atlético Mineiro, para mim corretamente expulso, e o outro jogador que tomou cotovelada não ser expulso, até porque se não houvesse a cotovelada seria amarelo para os dois, o árbitro então decidiu dar um amarelo para um e expulsar o outro, para mim foi correto. E daí, depois da partida de volta, também muita dificuldade do Atlético, criou bastante, finalizou, mas acabou parando no goleiro e venceu o jogo por apenas 1x0. Gol de pênalti do Hulk, se redimindo do seu erro técnico, na primeira partida em que ele também perdeu o pênalti, e que já havia levantamento de estatística, Hulk bateu 3 pênaltis no mata-mata da Libertadores e perdeu os 3, no quarto ele bateu e guardou, classificou o Atlético Mineiro, 2x1 no agregado, bem mais magro do que a gente imaginava, o que não foi nada magro foi a classificação do Palmeiras, já tinha vencido por 3x0 o Serro Portenho no Paraguai, e nem fiou, um 5x0 na volta no Allianz Parque, com direito até gol de bicicleta do Rony Rústico, 8x0 no agregado, e eu acho que o Galo já teve seus momentos de oscilação na temporada para credenciar o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil no momento, como favorito. Acho que a distância dos dois no Brasileiro, além de ser apenas dois pontos, o Palmeiras é o líder, o Galo terceiro colocado, acho que essa distância para os dois em relação na temporada passada, não só se encurtou, porque essas duas equipes se enfrentaram na semifinal, e o favorito era o Atlético, porém quem passou foi o Palmeiras, mas a distância já era curta, agora ela encurtou mais ainda, e eu acho até que se inverteu, o Palmeiras é favorito, vai ser um confronto difícil, mas acho que o Palmeiras leva a melhor, mesmo que o Atlético também seja um grande time, também seja a base de time titular que foi o melhor time do Brasil no ano passado, conquistando o Brasileiro e Copa do Brasil, mas já teve seu técnico questionado, acho que o trabalho do Abel Ferreira se consolidou mais ainda, ainda é um técnico estratégico que naquela oportunidade preferiu se fechar um pouco mais, ser um time um pouco mais sólido na defesa e letal no contra-ataque, hoje tem muito mais repertório ofensivo, recebeu reforços, o tempo de trabalho também ajuda o técnico a ser um pouco mais inventivo, aproveitar um pouco mais do elenco, e hoje o Palmeiras tem muito mais armas do que no ano passado, onde conseguiu se classificar com dois empates, dessa vez não existe vantagem no gol qualificado, ainda assim eu acho o Palmeiras favorito para se classificar contra o Atlético, mas vai ser um belíssimo confronto de altíssimo nível, algo que se aproxima do que de melhor a gente tem no futebol brasileiro, se não for de fato o melhor confronto possível entre dois brasileiros na Libertadores, estou esperando, estou com expectativa altíssima para esse confronto, mas apontando um favorito que para mim é o Palmeiras, beleza? Próximo confronto também vai ser um duelo de brasileiros, já do outro lado da chave, Flamengo e Corinthians, o Flamengo passou também com duas vitórias, 1x0 contra o Tolima fora de casa, gol do Andréas Pereira na sua despedida, foi uma ótima redenção dele, que cometeu aquela falha na final da Libertadores contra o próprio Palmeiras e acabou sendo crucificado pela torcida, demorou muito para ele poder limpar a barra dele, se é que limpou, porque muita gente queria o Andréas Pereira até então ficando no Flamengo, sendo comprado depois desse erro, outros erros e a pressão da torcida, o Flamengo desistiu da contratação dele, não ficou, o Flamengo trouxe Vidal, mas isso aí já é assunto para daqui a pouco, e o Flamengo depois venceu, goleou com muita autoridade dentro de casa no Maracanã por 7x1, esse placar maldito, que lembra muito o que foi Brasil e Alemanha na Copa de 2014, principalmente porque a Alemanha estava com a camisa do Flamengo, então muita gente associou a essa brincadeira, com show do Pedro, 4 gols, Gabigol fez 2, teve também mais um gol contra, enfim, Dorival Júnior, na época que a gente fez o vídeo das oitavas de final, o técnico era o Paulo Souza, pois é, Paulo Souza caiu, Dorival Júnior assumiu, demorou um pouco ali para se acertar, ainda está se acertando, tentando emplacar ali 1-4-3-1-2 com meio campo em losango, curiosamente a gente fez vídeo sobre isso recentemente no canal, que o sistema estava caindo em desuso, eis que o Dorival Júnior poucos dias depois implementa ele no Flamengo, não acho que vai ser um sistema fixo, acho que vai ser mais pontual para quando ele tiver adversários um pouco mais acessíveis, quando ele não tiver pontas disponíveis, lembrando que o Everton Cebolinha também foi contratado pelo Flamengo, que ele tem o Marinho no banco, o Everton Ribeiro, que em tese é um meia aberto, que joga como ponta, está jogando como um 8 nesse sistema tático, o time vai receber o Arturo Vidal, enfim, não acho que vai ser um sistema muito fixo para o Flamengo. Vamos falar do adversário do Flamengo nas quartas agora, que é o Corinthians, que teve 2-0-0 contra o Boca Juniors, a gente já previa dificuldades, a gente cravou o Corinthians aqui se classificando, mas sem muita convicção, porque o Boca sempre inspira cuidados, respeito, principalmente na Libertadores, eram equipes que vinham de uma fase de grupos em que estavam no mesmo grupo, o Boca avançou em primeiro, o Corinthians quase foi eliminado, mas o Corinthians se classificou, eu esperava uma vitória do Corinthians em casa, pelo menos, não aconteceu, o Roger Guedes perdeu um pênalti, e depois na bomboneira, depois desse empate, depois de vários desfalques, todo mundo previa muita dificuldade para o Corinthians, talvez até uma vitória do Boca, por toda a mística da bomboneira, por conta das dificuldades que o Corinthians tinha, o Boca teve a oportunidade de vencer o jogo também, perdeu um pênalti com o Benedetto, e também muitas críticas, esse jogo tecnicamente falando, críticas ao Boca, ao time que está fazendo força demais para jogar, eu nem achei que foi um jogo tão ruim assim, mas a gente esperava gols, um confronto pesadíssimo como esse, a gente esperava gols e os gols não aconteceram, então 0x0 no agregado, e o Corinthians venceu por 6x5 na final, o Corinthians chegou a perder dois pênaltis, mas o Boca perdeu três, o Cássio pegou dois, o Benedetto perdeu o segundo dele, tinha perdido no tempo normal, chutando a bola no pé da trave, depois perdeu na cobrança de pênalti, chutando a bola no segundo anel da arquibancada, foi feio para o Benedetto, ele que já foi carrasco de time brasileiro na Libertadores, dessa vez deu a mãozinha e tanto aí para o Corinthians, o Corinthians classificado vai enfrentar o Flamengo. Eu sinceramente acho esse confronto mais nivelado do que o anterior entre dois brasileiros, Atlético e Palmeiras, por incrível que pareça. O Flamengo teve mais facilidade na sua trajetória na Libertadores, tem um elenco teoricamente melhor, mas o Corinthians se mostra um time mais coeso, mais encaixado com o Vitor Pereira, mais sólido na defesa principalmente, com menos problemas para resolver, até a época do confronto, o Dorival já deve ter o time mais a sua feição, como eu disse, está tentando emplacar aí esse sistema com o Gozango no meio, mas até que ponto esse vai ser o sistema favorito do treinador, ou uma alternativa para usar de acordo com as peças que tem, ainda é uma dúvida que eu tenho e eu confesso que não acho que vai acontecer de o Flamengo se firmar com uma escalação fixa, com Pedro e Gabigol juntos, sem pontas, Everton Ribeiro no meio, não acho que vai acontecer. E o Corinthians que chegou a liderar boa parte do início do brasileiro, era apontado como um time de resultados melhores do que desempenho, mas um mando de campo muito forte. Pela crescente que vem tendo, eu ainda apostaria no Flamengo, mas eu não duvido que o Corinthians passe assim como conseguiu passar pelo Boca, vai ser um confronto muito pesado, o jogo na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, vai ser um confronto dificílimo para o Flamengo vencer, mas eu acho que tudo vai passar por esse primeiro jogo. Como o Corinthians vai administrar, se vai conseguir levar uma vantagem boa para o Maracanã, uma vantagem magra talvez não seja suficiente, mas enfim, acho que o Flamengo passa, aponto o Flamengo como favorito, mas não duvido que o Corinthians apronte, não. E aí chegamos ao único confronto que não tem brasileiros e os confrontos que eu errei, os times que se classificaram. O confronto será entre Vélez, Sárfio e Talheres, duas equipes argentinas. O Vélez que eliminou o River Plate por 1x0 no jogo em que foi mandante, no 0x0 teve polêmica, teve gol anulado pelo VAR brasileiro do River Plate, sustentou o 0x0, mas em 180 minutos o Vélez jogou mais bola do que o River e conseguiu a classificação. Já no confronto Talheres e Colón, o Talheres estava no grupo do Flamengo, o Colón foi líder de um grupo também complicado. Então, na minha opinião, o Colón era favorito. 1x1 na casa do Talheres, então agora na casa do Colón, o Colón vence. 2x0 Talheres, Talheres classificado, vai pegar o Vélez Sárfio por uma vaga na semifinal, agregado 3x1. Como eu disse, é um confronto de dois times que eu achei que seriam eliminados, ambos foram segundos colocados de seus grupos, o Colón tinha sido líder de um grupo com Serro Portem, Olimpia e Penharol, não era um grupo fácil para o Colón passar, passou e parou no Talheres, que pela primeira vez chega a uma oitava de final, havia sido segundo colocado no grupo do Flamengo, apesar do empate com o rubro negro na Argentina. Foi facilmente superado no duelo no Maracanã, então eu não esperava muita coisa. E o Vélez chegava contra o River como franco atirador. Não por ser um time fraco, afinal, tinha até goleado os estudiantes na fase de grupos por 4x0, mas pelo adversário sem tese mais forte, o time mais forte entre os argentinos. Um dos favoritos para a Libertadores, que estava aí na iminência de contratar o Luiz Soares em substituição ao Julian Alvarez, que vai para o Manchester City. Inclusive, eu estou com a camisa aqui do Manchester City, vocês gostaram aqui da minha peita nova aqui do Manchester City, bonita, né? Não tem nada a ver com a Libertadores, mas é justamente para ficar imparcial. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto, eu acho que o Vélez jogou realmente mais bola do que o River Plate em 180 minutos, se classificou com um placar mínimo no agregado, salvo pelo VAR no segundo jogo, mas não dá para chamar a classificação de injusta. E aí o River Plate não vai ter o Soares, né? Porque ele queria jogar a Libertadores, ele já disse que não vai jogar no futebol sul-americano. Então, clubes brasileiros, nem tentem, porque o homem não vai vir jogar por aqui, infelizmente. Mas, tanto o Talheres quanto o Vélez estão mal no campeonato argentino nesse começo, né? Apenas uma vitória e três derrotas em seis jogos, sendo o Talheres o 23º e o Vélez o 24º colocado. No campeonato do ano passado, o Talheres surpreendeu, foi o 3º colocado, o Vélez foi o 5º. E eu acho até que pela falta de tradição, talvez a gente tenha subestimado demais o Talheres. O Vélez vem com a credencial de ter eliminado sempre favorito, atual campeão nacional. Então, também tem o favoritismo para mim, para passar de fase agora e avançar em semifinais. Então, estou apostando aí no Vélez avançando. Então, galera, minhas apostas são Atlético Paranaense contra Palmeiras de um lado e Flamengo contra Vélez do lado oposto. O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam das oitavas de final? O que vocês acham que vai rolar nas quartas? Deixem aqui nos comentários se o seu time era estar ao vivo na Libertadores. Quais são as suas expectativas para o seu time? Se você, principalmente, torce para o Galo Mineiro e também para o Corinthians, que foram as equipes aqui que eu palpitei contra, não fiquem tristes. Até porque eu ressaltei que vão ser confrontos muito difíceis, não duvido que eles avancem de fase também. Só não acho que eles sejam favoritos nesse momento, mas posso quebrar a cara e você vir aqui na videoanálise das quartas de final, vir aqui destilar seu ódio contra mim e falar, tá vendo, secou meu time, secou meu time e meu time acabou se classificando, faz parte do futebol. Isso aqui não é nada muito sério, é apenas um palpite do que eu acho que vai acontecer com base no que as equipes têm feito até agora na temporada. Não sou o dono da verdade, estou apenas palpitando e você também está convidado a palpitar nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!